Música Na mensagem, no louvor, no círculo de oração, no evangelismo, na intercessão, na consagração Tem várias áreas que o Senhor me chamou e que chamou Será que eu estou enquadrado? Será que eu estou fazendo? Será que você está fazendo? Será que é de coração? Será que o Senhor está se aprazando? Será que o Senhor, aleluia, está se comovendo, aleluia E está contemplando que é com sinceridade, com humildade, com simplicidade E você está obedecendo a voz do Senhor, mas ele te ouviu, está bem? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que nós temos obedecido a voz do Senhor para nós reterer tanto da parte dele? Será que nós estamos de acordo com a palavra, com a vontade dele, com a obra dele? Casal-nos com a igreja? Entre nós mesmos, irmãos, em Cristo Jesus? Será que nós familiares? Será que nós estamos se compreendendo, se suportando uns aos outros? Será que nós estamos se humilhando uns aos outros, como ele se humilhou por nós? Aprender de mim que eu sou humano, se humilde de coração Será que nós temos aprendido disso? Será que nós somos soberbos, arrogantes? Eu não faço, eu não quero, eu não gosto, eu não perdoo É só por Deus, só pela misericórdia, isso é um perigo, irmão Se Jesus vir numa situação dessa, é complicado, vai subir É complicado É complicado Então, nós temos nos acompanhamento É impossível É paycheck É possível Eu não fiz É aractivo